Olá galerinha que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui do canal. O boi, o boi, o boi, o boi. O boi da cara preta já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. O boi da cara branca já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. O boi, o boi, o boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta. Sim, 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 eu pego ela sim, se não pegar comida vou levar ela pra mim. O boi, o boi, o boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. O boi, o boi, o boi da cara preta, pega essa criança que não quer comer o almoço. O boi, o boi, o boi, o boi da cara preta, pega essa criança que não quer comer tudo, correu pro quarto e se escondeu. O boi, o boi, o boi, o boi, o boi da cara preta, pega essa criança que não quer comer tudo, correu pro quarto e se escondeu. O boi, o boi da cara preta, pega essa criança que não quer comer tudo, correu pro quarto e se escondeu. Eu, o boi do corpo roxo, vou pegar todas as criancinhas, sabe por quê? Sabe por quê? Porque elas não querem comer o almoço. O boi do corpo roxo vai pegar todas as criancinhas que não querem comer o almoço. O boi da cara preta, pega essa criança que não escova o almoço. O boi da cara preta, pega essa criança que não escova o almoço. 1, 2, 3... O boi do corpo vermelho pega a menina que não escova o cabelo. O boi do corpo vermelho pega a menina que não escova o cabelo. Vou pegar essa menina que não quer pentear o cabelo. Eu vou pegar essa menina que não quer pentear o cabelo. O boi, o boi, o boi chegou aqui no rancho. O boi, o boi, chegou aqui no rancho. O boi, o boi, o boi, o boi, o boi da cara preta já chegou. Aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. O boi da cara branca já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sei, 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 eu pego ela sim Se não pegar comida vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sei, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Boi, 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 já escureceu As crianças, como meu tudo, correu pro quarto e se escondeu Boi, 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 agora escureceu As crianças, como meu tudo, correu pro quarto e se escondeu O boi da cara branca já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que ele vai pegar todo mundo Eu vou pegar todo mundo que tem medo do boi Eu vou pegar as crianças Se você gostou desse vídeo O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que ele vai pegar todo mundo Eu, o boi do corpo roxo, vou pegar todas as criancinhas Sabe por quê? Sabe por quê? Porque elas não querem comer o almoço O boi do corpo roxo vai pegar todas as criancinhas E não quer comer o almoço O boi da cara verde pega as crianças que não escova o dente O boi da cara verde pega as crianças que não escova o dente Um, dois, três O boi do corpo vermelho pega a menina que não escova o cabelo O boi do corpo vermelho pega a menina que não escova o cabelo Vou pegar essa menina que não quer pentear o cabelo Eu vou pegar essa menina que não quer pentear o cabelo O boi, o boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi chegou aqui no rancho Olá galerinha que tá chegando agora Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos aqui do canal O boi, o boi, o boi, o boi O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi da cara branca já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 sim Se não pegar comida vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Boi, boi, boi Boi, boi, boi Já escureceu As criança comeu tudo Correu pro quarto e se escondeu Boi, boi, boi Agora escureceu As criança comeu tudo Correu pro quarto e se escondeu Ha, 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 ha Vou pegar as crianças O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que ele vai pegar todo mundo Eu, o boi do corpo roxo, vou pegar todas as criancinhas Sabe por quê? Sabe por quê? Porque elas não querem comer o almoço O boi do corpo roxo vai pegar todas as criancinhas Que não querem comer o almoço O boi da cara verde pega as crianças que não escovam o dente O boi da cara verde pega as crianças que não escovam o dente Eu nem sei o que é aqui, gente Eu tô achando que é coisa da bruxa Um, dois, três O boi do corpo vermelho pega a menina que não escova o cabelo O boi do corpo vermelho pega a menina que não escova o cabelo Vou pegar essa menina que não quer pentear o cabelo Eu vou pegar essa menina que não quer pentear o cabelo O boi, o boi, o boi chegou aqui no rancho O boi, o boi chegou aqui no rancho Ho, 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 ho